Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que cremosinho falar pela primeira vez depois desse caso todo aí com Xande Avião. Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, falando em história, nunca mais eu trouxe uma história aqui no canal. Gostaria de fazer uma pergunta aqui pra vocês, qual história que você quer ver aqui no canal. Deixe aqui embaixo nos comentários porque assim eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Como vocês sabem, um dos assuntos que chamou mais atenção nas últimas horas foi esse caso aí de Cremozinho e Xande Avião. Onde Cremozinho estava participando ali de um evento da junção dos escritórios Tapajóis, Top Eventos e Vibe. E quando ele foi cantar ali, Xande meio que colocou ele pra fora do palco. Esse caso tomou uma grande repercussão e dessa vez Cremozinho resolveu falar sobre esse assunto. Mas antes eu gosto de deixar o primeiro vídeo aqui pra vocês que não sabem o que é que está acontecendo. Vejam. Cremozinho Amanhã fazemos encontros, fazemos suposições. Suposições, suposições. Amanhã fazemos encontros, vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Pois é rapaziada, foi logo após aí esse vídeo que o assunto veio aonde algumas pessoas falaram que Xande Avião meio que humilhou ali Cremozinho. O que é que vocês acham disso tudo mesmo, gente? Deixe aqui embaixo no comentário pro seu comentário, ele é muito importante. Agora eu vou mostrar pra vocês os histórias em que Cremozinho deixou falando sobre esse assunto. Cremozinho Tá tudo 100%, mentalidade, mental, o psicológico novamente 100% desafetado, não tem nada de mais, entendeu? Nada aconteceu, entendeu? Já sou acostumado já. Rapaziada, tem muito policia na minha vida já, então já sou acostumado. Então essas coisas nem me atingem mais. Então não se preocupa não, já tá tudo certo, viu? Já aliei tudo direitinho, viu? Já tá tudo certinho, não se preocupa não, viu? Amo você de coração, obrigado pelo carinho que vocês estão dando, pela força que vocês estão me dando, Pelo apoio, pelas mensagens, por tá lá brigando por mim, entendeu? É isso que eu digo, é isso que eu chamo de uma verdadeira família, é isso que eu chamo de amigo. Pessoas que tão lá lutando por mim, entendeu? Vocês são fodas! Rapaziada, tá tudo perguntando. Cremozinho, você não vai se pronunciar não, é a respeito do acontecimento de ontem, é a respeito do que se passou ontem. Rapaziada, tô de boa, tô sossegado, entendeu? Não vou mais mexer nisso não, entendeu? Já tá de bom tamanho, entendeu? Essa situação. E quanto mais o cara mexe, mais pior vai ficar, entendeu? Então eu vou ficar na minha sossegada, desde que as pessoas aí, meus fãs, minha família, falem por mim, falem, mostrem a nossa força. Vou fazer um leve anunciamento, breve, entendeu? Sem denigrir as imagens de ninguém, lá no meu Telegram. Então se você quiser ver, clica na figurinha aqui, clica no link, vai. Tão dizendo por aí que quem não vem, não tem muito... E é um empresário... Eu subi pra cantar no palco lá, mas ele já era aquele que me chamou, né? Aí o Xander parou, pedi pra banda parar, na hora que eu tava cantando. E vamos, como é que ele supor, que amanhã você vai pro show do safadão, você vai fazer a mesma coisa, é? Aí, rapaz, se ele te chamar, eu faço. Aí ele disse, tá certo, não sei o que, aí ele me empurrou do palco, né? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Cremozinho se pronunciando e falando que as pessoas estão pedindo pra ele falar coisa, ele não vai falar e vai falar lá no seu Telegram. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que Cremozinho fez certo e não se pronunciar e deixar os fãs cuidar disso? O que é que vocês acham disso tudo mesmo, gente? Deixa aqui embaixo, como eu falei, o comentário de vocês é importantíssimo. Pois é, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, rapaziada, não se esqueça que esse vinhozinho tá aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes, com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada.